E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui de volta em Robocraft Pois aqui estamos dentro da cabine, eee Vamos aqui no nosso SSD Headstar E olhando pra esse planeta fodasticamente foda Nossa que planeta lindo, sério Eu acho que o pessoal se superou, parou de colocar galinhas flutuantes no espaço, colocou planetas legais Meu, esse planeta é novo, e tipo, meu que da hora Muito foda, muito foda mesmo Eles melhoraram todo o espaço aqui, no Robocraft E bom, estamos aqui pra mostrar um novo modo de jogo E, meu, realmente eu gostei muito, olha o sol ali, olha que da hora Deixa eu tirar aquele cubo gigante que ficava aqui Agora todo o universo fodão aí, pra gente apreciar E bom, esse é o novo modo de jogo Ele é um Tor Defender, como o outro era Só que o outro era de conquistar base Esse daqui tem que defender ela de ataques Se você for muito atacado e seu reator explodir, seu time perde Ele é envolto por um campo de força que regenera o seu time E é isso, tem bases pra ser dominadas Se o time dominar as bases, o outro time vai perder seu campo de força Acabou de passar uma Ferrari na rua Tem o Serralheiro, o filho da puta ali, mas ok, né? Bom, vamos mostrar aqui um novo modo de jogo Quando eu entrar, eu volto Bom, começou aqui Tem essa voz épica E, caramba, por que eu tô atirando? Seu time tem capturado a direita Fusion Tower Caralho, já capturou um... Seu esquerdo Fusion Tower Já foi capturado Ah, e o outro time também já capturou Bom, vou tentar capturar aqui um também Já tô na mira de um exemplo Bom, a nossa base reala, gente Nem permite eu a direita, hein? Caralho Nossa, e tanta cana é gente forte pra caramba Isso daqui não é bom Bom, dominamos já três bases A Fusion Tower está sob ataca Vai tomar! Vamos atacar uma base nossa Estão atacando duas bases nossa Ao mesmo tempo Vou tentar me vingar também Eu vou me vingar deles direto Atacando o Reator Querê que se foda Se deserro elas Rail Flyer spotted Rail Flyer Plasma Boomer spotted SMG cruiser spotted Viver nesse modo de jogo Plasma walker spotted SMG cruiser spotted Cala a boca, vadiga! Esse é o modo de jogo mais da hora até agora Rail Flyer spotted Plasma walker spotted Plasma walker spotted Rail Flyer spotted SMG cruiser spotted Olha o quanto de força real a gente Que é bom A gente pode atacar tanto de fora quanto de dentro da base Só que eles não conseguem atacar de fora pra dentro O seu Reactor Plutonium está sob ataca Seu Reactor Plutonium tem sido capturado A gente pode atacar tantos pontos de fusão Se eles destruírem todos os nossos pontos de fusão Dominar todos Nosso campo de força vai cair Se nosso campo de força cair Oh boy A gente está fudido Tá, capturamos mais um. Bom, vou tentar cair dentro da base deles e atacar direto o núcleo deles pra que eles fiquem um pouco escondido. Plasma Bomber Spotted. SMG Cruiser Spotted. Seafood Bill. Legal. Agora que eles vão sair, isso vai dar um tempinho aí pro meu time dominar a base deles. Espero que meu time esteja fazendo isso, não tomando só tiro de sniper. Ah, eles faltam pra um momento de sniper, eles spawnam o culo que caralho. Bom, ok. Tentar voar abaixo. Pra tentar chegar até a base deles com espaço. Sem descrição direta de sniper. Maldito. Medic Hover Spotted. Aham. Se pode aí. Rael Flyer Spotted. Seu Privatura de Emocappro vai estar ativo na base. Vai tomar no cu. Tô atacando o dedo. É, perdi todas essas armas e morri Caralho mano, ô povo, vai defender essa porra Só eu que estou atacando, vocês não estão fazendo nada Caralho, time ruim da porra O seu top fusion tower está sob ataca SMG cruiser se encontrado SMG cruiser se encontrado Medic walker se encontrado Medic hover se encontrado Eu vou tentar dominar os caras pela montanha Subir aqui pela montanha Eu acho que o sniper deles ainda deve estar vivo por aqui Bom, vamos tentar ir na surdinha e atacar eles Não sei se eles fizeram tratado ou alguma coisa Mas eu vou atacar o fator deles brutalmente Esse aqui vai acordar eles Nossa, eu estou atacando do nada Plasma bomber spotted Haha, moleque Se fosse um SMG Se fosse um Oka Estava feito aqui Ah não, velho Meu time é uma bosta para defender O time deles estão atacando brutalmente Eles não estão defendendo o suficiente Bom, pelo menos só deu um aviso de Protonium Reactor Ataca De novoです Merda, a partida é Então Se fosse um a trip construído Dos Minha 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 000 A sua equipe capturou a torta de fusão de fundo. A sua torta de fusão está sob ataca. Que Burnham? Eu vou cair, eu vou calhar deixe zerar-se de chegar a base deles... Ele fodeu. Plasma walker spotted. Medic hover spotted. SMG cruiser spotted. Medic walker spotted. Your bottom fusion tower is under attack. SMG cruiser spotted. Your bottom fusion tower has been captured. Your top fusion tower is under attack. Plasma bomber spotted. Your protonium reactor is under attack. Let's move on. Your right fusion tower is under attack. I'm born here. Plasma walker spotted. SMG cruiser spotted. Rail flyer spotted. Eu tenho que ficar clicando para ele respawnar, e às vezes quando eu faço isso ele acaba nascendo atirando, que é uma coisa muito legal. Eu acho que era... SMG Cruiser Spotted. Não é que entrega a minha posição quando eu faço isso, mas é bom que eles parem de atacar a gente, para que eu possa atacar eles diretamente. SMG Cruiser Spotted. Medic Walker Spotted. SMG Cruiser Spotted. Plasma Bomber Spotted. Medic Hover Spotted. Bom, fiz o meu máximo aqui para causar mais dano neles, o time deles ainda está ganhando da gente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Medic Walker Spotted. Plasma Bomber Spotted. Your Protonium Reactor is under attack. Your team has captured the bottom fusion tower. SMG Cruiser Spotted. Your Protonium Reactor is under attack. Plasma Bomber Spotted. Your Top Fusion Tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Plasma Bomber Spotted. Oh, merda. Droga. Droga. Oh, isso é muito difícil Calma a boca, vadi Seu caixa de fusão tem sido capturada. Seu caixa de fusão está sob ataque. Seu caixa de fusão está sendo capturada. Medic walker encontrado. Plasma bomber encontrado. Caralho, esse maluco não deixa passar. Seu caixa de fusão está sob ataque. Medic walker encontrado. Interessante que estou precisando desse cara. Não é que interessante. Eles já estão ali. Só que nosso campo de força vai cair se eles deixarem aquele ponto lá. Seu caixa de fusão está sob ataque. Seu caixa de fusão. Os caras não estão conseguindo avançar. A gente vai perder essa. Tá, quem é o monofoco que está atacando a gente? Acertei meu reator. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Mas aqui, vamos tentar atacar eles. Caralho. Destrua essa porra, vai. Ataca essa merda. Nosso reator vai cair. Seu caixa de fusão tem sido capturada. Seu caixa de fusão tem sido desativada. Seu reator de protônio está sob ataque. Seu equipe capturou a caixa de fusão. Seguimos para sentar o nosso. Seu caixa de fusão está agora ativo. As pontas de fusão estão aqui. Seu caixa de fusão está quase destruído. Seu reator de protônio está sob ataque. Seu reator de protônio está sob ataque. O reator já era. Ele vai ser destruído, provavelmente. Porque nosso time vacilou muito feio. E não defendeu. Eu sou de ataque. Os caras são de defesa. Eles não estão defendendo. Vou tentar entrar de volta na minha base. Seu equipe capturou a caixa de fusão. Seu caixa de fusão está sob ataque. Seu caixa de fusão está sob ataque. Seu reator de protônio está sob ataque. Seu reator de protônio está sob ataque. No e, não. Agora, para dentro... O زaco cria de um ouro. Isso... Seu reator de protônio está sob ataque. Seu reator de protônio está sob ataque. Eu acho que está fechado. Plasma Bomber espalhado. Seu reator de protônio está sob ataca. Seu reator de protônio está sob ataca. Se inscreve no canal quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. Para vocês verem aí. Mais batalhas como essa e outras. E nossa esse final foi emocionante. Foi muito bom. A gente ganhou muito. Muitos. Muitos trackings. E bom galera. O vídeo vai ficar por aqui. Não se esquece de compartilhar aí. Para ajudar a divulgação do canal. Se vocês querem mais vídeos como esse. Se vocês querem tutoriais. Coloquem nos comentários. Então é isso. Passa no canal dos meus parceiros. A extensão está na descrição. Para vocês não perderem nunca um vídeo novo. Assim que sai vocês vão ser avisados. Então é isso. O Okian falou. O Okian vazou. E fui.